Olá, meus amados, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio da série Confissões de Adolescentes e hoje eu quero trazer uma convidada especial que é aquela que eu citei para vocês no primeiro vídeo do episódio quando eu tinha pensado em desistir da igreja então eu quero que vocês contem até três e estarem os dedos junto comigo oi, gente, bom dia pra vocês eu vou fazer muito de rir, não sei por que, acho que é vergonha todo mundo se pergunta, o que você mais vê no youtube é a pessoa perguntando qual a idade certa pra namorar? tipo, a pessoa tá com 12 anos e tipo, quer namorar eu tô na seca, tô na seca mas eu nunca vejo ninguém perguntando qual a idade certa pra servir a Deus? e aí, Nath? é... é uma pergunta, assim, muito difícil, né? eu, na verdade, contando a minha experiência tenho certeza que muitas pessoas passaram pela mesma experiência que eu quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, né? eu, na verdade, eu cheguei na igreja assim eu sentei no meu bumbum e eu comecei a ouvir a palavra eu comecei a participar das crianças isso com nove anos de idade, né? nove anos de idade, pelo menos na minha época, né? as crianças eram mais inocentes, né? não tinha tanta malícia como hoje em dia tem, né? tinha, mas não com tanta frequência e assim, uma das minhas experiências que eu tive com Deus é que Deus usou uma irmã essa irmã, ninguém dava nada pra essa irmã mas foi um instrumento de Deus pra minha vida porque eu não sabia como seguir a caminhada eu só sabia que era difícil porque eu ouvia na igreja todo dia falar que é difícil viver com Cristo porque a luta vem, né? e é uma batalha espiritual interna não é uma luta contra pessoas e essa irmã, eu comecei pra igreja e eu queria muito ir pro monte porque todo mundo falava que era legal ir pro monte e adolescente, tudo que você fala, eles acreditam, né? e fica empolgado com tudo, né? e aí essa irmã falou assim, não, não você precisa aceitar Jesus eu não tinha aceitado Jesus tinha aceitado ele no meu coração mas a Bíblia diz que a gente tem que confessar com os nossos lados e às vezes, você que pode estar vendo esse vídeo você seja filho de um cristão mas você nunca confessou com a sua boca que você aceita ele você tá lá, né? na verdade, não é só porque você é filho de cristão cristãozinho você é, né? você tem que confessar em público também porque a salvação, ela é individual então, a falta dos seus pais serem cristãos te faz automaticamente um cristão também e também vai te levar pro céu automaticamente mas uma coisa interessante que você falou é que assim, a gente vê como um cristão tá um ligado com o outro porque tipo assim, eu precisei muito do seu auxílio pra me firmar com Deus e você precisou de uma outra pessoa pra se firmar com Deus e eu tava pensando isso na rua tipo, o evangelho é algo contagioso a gente pegou o vírus de Jesus o vírus bom, viu? muda totalmente a nossa vida, né? na verdade eu na verdade assim, quando eu realmente entendi o que é ter uma vida com Deus tem muita gente que ainda não sabe né, tem uma vida de mesmice sendo que ter uma vida com Deus é ter uma vida de adrenalina é ter uma vida de milagres é ter uma vida assim, de alegria, tristeza você chora, você sorri ter uma vida com Deus é ter uma vida de dinâmica, né? e assim, uma das partes que eu contei até pra minha amiga, né? que eu vim a contar é que muitas pessoas falam quando que é a idade certa pra se namorar? chegou um tempo que eu falei assim ah, tô na idade certa pra namorar e a Lilian sempre falava pra mim, minha amiga a Lilian nas broncas é amiga a gente tem que esperar o tempo certo e a pessoa certa, né? não que você vai encontrar uma pessoa igual a você porque Deus fez cada ser humano a sua personalidade mas alguém que me aceitou o mesmo compromisso mas eu não tinha ouvido ela eu só olhava pra ela né? foi dolorida, viu? eu deixei muito porque eu dei bronca nela, né? foi uma bronca de amor, né? não foi tão dura assim mas é complicado, né? mas tipo, eu não julgo porque eu sei que quando você tá apaixonado por alguém você não quer ouvir ninguém né? você quer seguir aquilo que você acredita é isso é aquele famoso eu quero ser feliz entendeu? é é e aquele famoso ditado que eu vejo muitos adolescentes dizendo na igreja a vida é minha né? e eu só tenho que dar contas pra Deus e não é isso né? ter uma vida cristã e quando você tem alguém que realmente se preocupa com você adolescentes dê valor né? porque essa pessoa só quer o seu bem e ela não quer que você colhe frutos maus minha amiga eu tava namorando com um rapaz que não era cristão quando eu era adolescente e foi uma experiência muito ruim porque ela fez me afastar de Deus aquela alegria que eu sentia mesmo quando eu tava passando por dificuldades saiu foi embora então eu digo pra você que adolescente espera no Senhor né? ah, mas eu posso levar o pai pra igreja não caia nessa isso é uma das atinões que o inimigo tá usando com a maioria dos adolescentes ah, eu posso levar pra igreja não espera ali pra igreja se você realmente crê e tem experiência de levar pra igreja né? mas não não se relaciona porque pra mim foi tive consequências amargas e não sou eu mas todas as pessoas que tomam uma decisão dessa tem consequências ruins então vale a pena você esperar no Senhor vale a pena você evitar é é mágoas e constrangimento até das pessoas que estão ao seu redor né? é a verdade é que não existe namoro evangelístico né? é eu vou namorar a pessoa eu vou converter ela eu sou na Jesus sou no Espírito do Salve pra convencer a pessoa verdade as vezes as vezes os adolescentes eles se acham autossuficiente pra é ter fé em Deus pra ele mesmo e pra outra pessoa tipo ah eu vou usar minha fé pra que aquela pessoa seja seja salva né? eu pensava assim ah eu vou pra igreja por mim e por ele e não é assim né? não é assim e assim chega uma hora que a gente a gente vai se afastando do Senhor que a gente não percebe né? a gente não percebe a gente não não sabe que a gente tá salvação desse Senhor fica aquela aquela coisa na mente não né? mas Deus entende Deus compreende Deus sabe e na verdade isso daí são atimanhas do inimigo porque isso é se o inimigo ele ele queria enganar próprio Jesus usando a própria palavra de Deus pra que ele viesse cair a né? que os anjos dele daria a ordem ao respeito dele ele usou as próprias palavras de Deus então a gente tem que tomar muito cuidado porque as vezes vem um sapatinho de algodão lindo, lindo, maravilhoso que o inimigo é meio feio né? lindo, maravilhoso é o famoso gatinho bonitinho aí no casamento descobre que ele tinha unhas verdade e ele vai usar até a palavra de Deus pra te atrair e é nessa hora que você tem que falar senhora pros meus olhos né? que eu venha ver quem realmente essa pessoa é ser uma pessoa que é enviada do Senhor é uma pessoa enviada pro diabo que essa é a verdade mesmo né? e nessa parte a gente quer falar como se inventou o desafio sobre sobre pressões dos amigos pra ficar né? eu lembro até hoje não, eu era muito respondona quando eu era adolescente gente eu não era essa pessoa transformada no Senhor que eu sou hoje tá? verdade é é eu lembro que a galera tava agitando pra ficar com o rapaz né? só que eu sempre fui a garota das respostas né? aquelas respostas tá tipo ai doeu então aí fala fica com o ciclano prova que você é mulher que você não é sapatona e não sei o que lá e com ela acontecia a mesma coisa verdade teve até uma vez na escola gente que eu estava sentada no pátio né? e de repente assim me cercou um monte de gente assim falou assim ah você tem que ficar com fulano você tem que ficar com fulano que ele é lindo que ela toca da escola não sei o que lá eu falei assim eu não vou ficar ai as meninas falam assim prova que você não é lésbica porque você só fica com a amiga então olha a atimanha né tipo assim ou você fica ou você vai ser considerada lésbica na escola e a gente optou por não né por que? porque assim é independente do que as pessoas acham a gente tem que fazer a diferença se você se considera muito igual aos seus colegas igual as pessoas da escola toma cuidado mas senão você não tá fazendo a diferença na verdade assim tipo você não tem que provar pra ninguém o que que você é ou de ser entendeu? porque tipo falta a pessoa beijar uma outra pessoa não prova nada quem conhece o coração é só Deus e eu lembro que quando me impressionaram pra ficar com um rapaz eu falei assim eu não preciso provar pra ninguém eu sei muito bem quem eu sou e Deus mais ainda e relacionado a esse assunto tem uma pregação de um pastor que ele falou assim é que ele fala sobre o caráter né vou dar um exemplo simples aqui agora não lembro as palavras tipo caráter é aquilo que você é quando ninguém tá te vendo né e reputação é aquilo que as pessoas pensam sobre você que não não diz quem é você então valorize mais o seu caráter do que sua reputação porque assim pessoas que não concordam com a gente sempre vai existir pessoas que te pressionam queiram que você faça coisa errada não só na cerca do relacionamento mas é acerca de um dinheiro tipo te influenciar pra roubar alguma coisa ou pra mentir entendeu? pra que você nunca queira agradar as pessoas pra estar no grupo mas sim sempre tenta ser a diferença a influência e não o influenciado é o interessante no que você falou né de de estar de participar de fazer parte de um grupo é o seguinte né gente vamos falar a realidade né muitas vezes o adolescente ele está num lugar que tem multidão tem muita gente e ele se sente sozinho o adolescente ele passa feliz mas quando você né tem comunhão com Deus quando você está próximo de Deus você pode estar num lugar que não tenha ninguém você sente você sempre vai se sentir preenchido você sempre vai se sentir alegre você não vai depender de pessoas para te trazer alegria pra ser alegre você isso vai vir de dentro de você porque esse texto de santo de Deus você está perto de Deus então não adianta você fazer vários amigos pra não se sentir sozinho se o espaço de Deus estiver vazio você sempre vai se sentir vazio sempre vai se sentir sozinho é a gente quando era adolescente a gente frequentava cultos de orações né de manhã né e era algo que a gente gostava muito assim tipo isso deixava a gente muito forte assim que nem eu falei pra ela né a gente sentia tipo o Hulk entendeu tipo mesmo a gente passando por várias dificuldades né por várias frustrações e problemas aquilo nos deixava tão revigorado tão cheio de força que parecia nada entendeu aquilo nos enchia e nos completava de plena alegria mas assim a parte mais legal assim mais marcante assim na minha adolescência que ela também fez parte é que a gente visitava os lares né nas comunidades a gente ia lá falava de Deus era como se fossem missões né tipo evangelismo a gente orava pelas pessoas a gente lia a palavra cantava corinhos e isso foi algo muito bom e muito diferente na nossa adolescência verdade é e assim o interessante né é que enquanto a gente fazia para o senhor ele preparava todas as coisas que não tinha comentado com a minha amiga é eu tenho família mas pelo fato de eu eu tinha até aceitado Jesus naquela época minha avó era no centro de Umbanda né minha família não aceitava ser cristã e era muito difícil eu pedir as coisas para minha avó a gente que é adolescente quer andar na moda né quer andar bonitinha então você foi a primeira pessoa da sua casa que aceitou a Cristo foi escondido ainda eu ia para a igreja escondida porque senão ia levar uma surra daquelas e assim e teve uma vez que eu cheguei e falei assim senhor eu quero um tênis da Nike né não posso pedir para minha avó não estava trabalhando porque né tinha 12 anos de idade e e deu de uma forma especial a minha a minha prima ela é atleta né ela era ela era atleta e ela calça 39,40 ela tinha ganhado justo um tênis 37 que é o meu número da cor que eu queria e aí ela chegou ali e falou assim Nathalie você quer que não serve de mim quando eu fui ver era um tênis novinho porque eles tem patrocínio o tênis novinho da Nike e Deus preparou tantas coisas então assim eu digo para vocês servir a Deus fazer a vontade dEle não é perda de tempo Ele cuida de você não usou nenhum detalhe tem gente que tem adolescente que acha que Deus só está preocupado com a sua vida espiritual não é isso nosso Deus é um Deus que cuida no vestir no calçar no alimento em tudo na sua vida amorosa não é nossa aliança na casada né Deus suportou toda a nossa necessidade nos mínimos detalhes é eu senti te falar uma coisa talvez alguém precise ouvir isso é uma a oração que eu mais fazia na minha adolescência eu orava ela da seguinte maneira Deus não deixe que eu desanime não deixe que eu me afaste dos teus caminhos Deus me mantenha firme acho que a minha maior preocupação na minha adolescência era deixar de acreditar em Deus me desanimar e sair da igreja essa era a minha maior preocupação então isso era o que eu orava com muita frequência e até hoje Deus sempre me fez forte na minha fraqueza eu sempre busquei a Ele e Ele sempre me manteve forte então a gente não vai conseguir se manter firme numa igreja pela vontade própria mas sim com a ajuda de Deus então se você também tem esse pensamento e fala meu não consigo ser cristão é muito difícil muitas batalhas e tal e eu sempre estou achando que eu acho que eu vou me afastar que eu não vou conseguir estar firme com Deus se for necessário faça essa oração eu acho que não é vergonha nenhuma você dizer pra Deus Deus não me deixe me afastar não me deixe me desviar não me deixe que eu caia você está pedindo ajuda para a melhor pessoa do mundo para que te fortaleça e te mantenha firme na sua fé isso graças a Deus eu sempre me manteve firme e forte né Ele é Pai né Ele é amor Ele cuida da gente tudo que eu vivo hoje foi bloquinhos que foram construídos na minha adolescência e me fez ser quem eu sou hoje ter a segurança que eu tenho em Cristo hoje e saber que Ele é meu bálsamo Ele é minha segurança Ele é minha salvação hoje eu não tenho mais aquele medo que eu tinha antigamente da morte tipo eu ficava com medo e se eu morrer e aí pra onde é que eu vou hoje eu não tenho hoje eu tenho a plena convicção e segurança que importa o que aconteça Cristo está comigo e guardará muito bem a minha alma e Ele pode fazer isso por você hoje também Amém Eu quero deixar uma palavra para vocês que é a mesma palavra que Deus deixou para Josué Adolescentes sejam fortes e corajosos que Deus Ele é contigo para onde quer que vocês andarem né Josué ele tinha perdido o espelho dele que era Moisés Moisés ensinou para Josué como que ele deveria servir a Deus como que é como que deveria ser feito os mandamentos de Deus na vida dele e Josué tinha perdido esse esse suporte que era Moisés tinha falecido mesmo que você não tenha um suporte mesmo que você não tenha alguém para te ajudar na caminhada nesse momento da sua vida não se preocupe Deus está com você assim como Josué foi vitorioso em todas as vitórias porque ele ouviu e deu crédito naquilo que Deus falou para ele que era para ele ser forte Deus vai te dar vitória em tudo né não tenha medo de servir a Deus né ter medo é normal do ser humano o que não é normal é você desistir né então assim eu deixo essa palavra para você que Deus me abençoa a sua vida grandemente que nem a gente tinha falado anteriormente sobre as coisas né então assim assim tudo na sua vida vai depender das coisas que você faz hoje então seja forte vai em frente não tenha medo de dizer que você é cristão não tenha medo de você é ser assim humilhado às vezes até para a própria família exatamente né porque Deus ele honra e Deus exalta também e Deus humilha aquilo que se exalta também essa palavra que eu vou deixar para vocês tá tão difícil de sair é não tenha medo de ser a diferença muitas pessoas fazem coisas erradas e não se envergonha nem um pouco por isso então não tenha medo de ser um representante um outdoor vivo de Cristo ambulante não tenha medo seja que você tenha orgulho de dizer se é crente as pessoas falam tipo eu sou louco por ti corrente não tem medo de confessar que te amam aquele time não tenha medo de confessar Cristo veste a camisa não tenha vergonha fala eu sou servo de Cristo e sigo ele com muito orgulho porque ele faz a diferença na minha vida e vai fazer a diferença na sua vida também e tudo que a gente tá falando aqui nesse vídeo não são meras palavras a gente não tá procurando elogios nem aplaudos a gente tá compartilhando aquilo que a gente recebeu de bom a gente sabe que transformou a nossa vida eu não digo pra você que a sua vida vai ser perfeita você nunca mais vai ter problemas é pelo contrário virou muitos problemas só que a diferença é que em todas as elas Cristo estará com você e você não vai sentir as dores porque Deus vai estar te dando força vai estar te consolando e vai estar junto com você em todos os momentos e é essa palavra que a gente tem pra vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo então deixa o seu like e seu comentário abaixo ou que pra mim também a sua experiência de adolescência qual foi os desafios que vocês enfrentaram e pode ser que eu gosto muito de ver esses comentários e fora que você vai lá pra edificar a vida de outros adolescentes e outras pessoas que estarão ali também conhecerem meus amados beijinho e até a próxima e por favor esteja olhando por esse canal que Deus esteja abençoando que esteja mostrando mais vida para que o nome dos filhos esteja glorificado dentro do nome de Jesus que os filhos 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 aram